Voltou. Voltou. Tô, velho. Será que é isso? Meu Deus do céu, velho. Tô arrepiado, não tem que ter arrepiado. Até agora eu não senti essa energia em lugar nenhum, velho. Olha, olha isso. É muito, muito, muito. Parece que eu tô ficando cansado, velho. A gente tá no mesmo lugar. Também tava sendo jogado. Parece que é a mesma coisa, mano. Só que a energia aqui tá gigante, cara, gigante. Parece que a energia tá vindo daqui. Eu vou chegar perto, mano. Tá vindo dali, ó. É, então. Nossa, Júlio. O que é isso? Você tá vendo isso? Lucas. Velho. O que é isso, cara? Você tá vendo isso, velho? Você tá vendo? Eu tô vendo. Eu tô vendo. Meu Deus, Júlio. É a fonte, cara. Isso é a fonte, velho? É a fonte de energia. Mano, é que... O que vai acontecendo? O que é? Quem quer? Como é que eu tô me ligando aqui dentro? Alô? Alô? O que você quer? Alô? Quem está falando? O que você quer? Eu tinha que chegar antes, aqui Cham groß. O qual vocês estão gritando? Alô? Olha ó... Alô? Aqui? ...eu morreu. E aqui? Não, mãe. Calma aí, calma aí. Com quem que eu tô falando aqui? De qual mundo você é? Preciso de informação. O que que tá acontecendo aqui? O que significa essa energia, essa ponte de energia? Alô? Você tá aí ainda? Alô? Isso significa que a ponte tem que ser alimentada. E vocês são o atimento dela. Vocês precisam carregar a ponte pra manter os portais abertos. Você, o Yuri, o Tony e o Renan. Todos vocês precisam dar suas energias pra manter os portais abertos. Como eu disse, aqui é a ponte dos 65 pontos. Vocês fazem aquela serpente. Mas é isso que nós, então, possamos passar pela ponte. Mas a escolha é de vocês. Sabe por quê? Vocês não podem ficar aqui. Vocês não podem ser expostos da energia. É da emitir uma reação. Que não é de um pouco pro povo de nós. Oi? 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 Continua falando, continua falando. Pode ser alguma coisa. Lucas! Continua falando. A gente tá te ouvindo. Pode ter alguma interferência. Alô? Não importa. Vocês precisam ir aqui. São vocês os culpados. Caso somos nós, os culpados. A gente fez isso nascer. E a gente pode destruir isso. Se vocês escolherem. Ir embora e não voltar mais aqui. A ponte e a ponte. Mas não vou destruir. E os portais estão fechados. Agora, se vocês querem voltar. Toda vez que alimentar os portais, tudo em continuar aberto. A escolha é de vocês. Ele desligou? Lucas! Lucas! Ele desligou? Ele desligou, velho. Lucas! Ei! Não, esse barulho ia desligar. O que você quer fazer? O que a gente vai fazer? Lucas! Lucas! Ei! Mano, a gente tá com isso daqui na... Cadê? Lucas! Não chega perto. Não chega perto. Você vai ativar ela. Vamos sair daqui. O que você quer fazer? Sair? Cadê? Cadê? O negócio tava aqui agora. Lucas! Sai! Ei! Não tô com medo não. Vai, vai, vai. Como que sai? Será que é o primeiro lugar? Vamos, 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 vamos. Vem, vem, vem. Pra cá, pra cá, pra cá. Abaixa, abaixa. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Vai, vai. Vai. Vamos, a gente tem que voltar, a gente tem que voltar. A gente tem que sair daqui do umbral, mano. Nós temos que se cair daqui. Temos que sair daqui. Aqui, velho. Nossa, agora eu tô ficando ruim. O que foi? Não, 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 não. Quem é você? Ei! Quem é você? Ei! Quem que tá aí? Oviu? Oh! O que é isso, velho? Tá sumindo, tá desaparecendo. Não, não, não é pessoa, não é pessoa. Não é... Calma, calma, não é pessoa. O que que é isso? É espírito. Como que a gente tá vendo espírito, velho? A gente tem que voltar. A gente tem que voltar. Vai, 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 vai. Rápido, rápido, rápido. Não, não, não. Ah! Não, Lucas, Lucas, Lucas. Lucas, fala comigo. Fala comigo, velho. Fala comigo. Lucas, ei. Lucas. Fala comigo, velho. Fala comigo, mano. Lucas. Ei. Lucas, não, não, não. Ei. Fala comigo, fala comigo. Ei, ei. Ei, calma. Voltamos. Calma, calma. Tamo em casa, tamo em casa, tamo em casa, calma, ei, voltamos, calma, você tá bem, você consegue ver alguma coisa? Tá conseguindo ver alguém? Algo? Não. Que que é isso? Como? Como que isso aconteceu? Como que aquilo tava aqui? Como que a gente tava vendo espíritos? Como que você falou com você? Não tem sentido que faz isso. Como que você daquele mundo sabia que você tinha que ligar pra você? Ele tá muito à frente da gente, mano. Quer dizer então, pra ele ter feito aquilo, um dia ele tava no nosso lugar. Sim, um dia outro fez isso com ele. Outro Lucas ligou pra ele e falou... Quer dizer, se um dia continuar isso, um dia nós que vai tá ligando, no caso eu que vou tá ligando pro meu eu, vamos supor que tá mais atrasado? Sim, faz tudo sentido. E ele resolveu continuar com isso, porque senão não estaria acontecendo isso com a gente. Quer dizer que a gente vai continuar? É a escolha nossa. A gente tem a chance de mudar. A gente tem a chance. De acabar com isso aí de uma vez por todas. A gente pode quebrar o loop e parar com isso agora. Por que que a gente vai continuar? Por que que eles continuaram? Por que? Tem que ter um motivo, cara. Tem que ter um motivo. Não faz sentido a gente continuar com isso. Eu também acho que não faz. O que que vai agregar? O que que a gente... A não ser que a gente consiga tecnologia melhor de alguma forma com esses outros nós do futuro? A gente obter resposta. Será que é o futuro isso? O que que é isso? Seria o que o futuro? Seria mundos paralelos, certo? Espelhados do nosso. Certo. Que o tempo corre diferente. Para alguns mais avançados, para alguns mais atrasados. Certo. Eu não sei se tem alguém mais atrasado que nós. Certeza que deve ter. Certeza que deve ter mundos que nem chegou a descobrir o que a gente está... Tem alguma coisa aqui? Estão agitados. Tem alguma coisa aqui, velho. Estão agitados. Continua, continua. Pode ter mundos que nem chegaram a jogar o tabuleiro ainda pela primeira vez e entrado em nenhum mundo. Pode ser que eles vão começar ainda. Isso, velho. Pode ser que tem mundos que... Cara, nunca... Nem começaram, vamos supor, o canal ainda, velho. Você está entendendo isso, velho? Você está entendendo isso? Você viu que eu falo para mim mesmo que ali é o... Como é o nome? A porta... A ponte ou a fonte? A ponte. Ponte dos 66 mundos. Ah, sim. Ou o nome. Eu não tive dos 66 mundos. Se eu não me engano, é isso. Põe aí, galera, no comentário. Não lembro. Eu acho que foi isso aí mesmo. Foi, foi isso aí mesmo. Dos 66 mundos. Foi isso mesmo. Será que então que... Aquilo... Aquilo seria a energia? Aquele negócio que estava aqui em cima, aquela esfera de energia. Seria... O que mantém a ponte entre os 66 mundos. Então existem 66... Universos... Paralelo. Paralelo. Caramba, velho do céu. Todos em si interligaram. Mas quem começou com isso? Ah, foi nós. Foi nós que teve a ideia de... De começar. Foi onde o primeiro começou e abriu tudo. Então o primeiro a começar... Foi nós, mas foi nós em outro mundo. Porque os caras já estão adiantados, Lucas. É, os caras estão muito mais na frente. Então a gente não foi o primeiro. A gente só tá seguindo o looping, o ciclo... Pra sempre, praticamente. Mas a gente tem a chance de parar isso daí. Porque não é certo. Não é certo. Mas por que que até agora continuaram? Será que eles estão buscando igual... Eu falei... Tecnologias, respostas... Que os outros... Nós do futuro já tem tudo isso, velho. Ao mesmo tempo que a gente poderia parar... Isso fica mitigando a gente a ter mais conhecimento sobre algo... Então... As vezes agora, nesse exato momento, a gente tem... A gente tem muitas respostas sem... Muitas perguntas sem respostas. Não tem? Uma forma rápida de a gente descobrir tudo isso... É... Entrando no umbral, entrando num mundo que... O Lucas e Yuri todos estejam mais avançados e perguntar a eles. Será que pensando nisso eles manteram... Em funcionamento até hoje? Buscando respostas? Buscando tecnologia? Pode ser. Pode ser. Mas eu acho que agora... A melhor coisa pra gente se fazer agora... É ambos, tanto eu quanto você... Fazer o que o professor Bruno vai fazer com a gente. Esse teste? Esse teste pra ver se a gente não tá infectado com alguma coisa do outro mundo. É porque se a gente ficar fazendo isso daí, mano... Vai chegar uma hora que a gente vai sofrer consequências. Não vai... Não vai ser barato. A gente vai pagar um preço por isso. Não vai. Igual o Lucas aí no telefone falou que... Pra isso continuar... Precisa da nossa energia. Precisa da gente lá. Então é por isso que cada vez que a gente entra num brown... A gente fica cansado, velho. Porque a partir do momento que a gente entra... É nossa energia que tá esgotando. É a gente que tá mantendo esse... Negócio energizado. Mantendo todos os portais abertos. É a gente, mano. Porque se a gente... Entra. Dá energia. Todos os outros mundos entram e dão energia... Formam então aquele... Aquilo, né? Aquela espera de energia que mantém tudo ligado. Aí... Um dia a gente chegou a pensar que isso ia acontecer. Isso é louco, velho. Através de um tabuleiro aí, velho. Não, não. Nunca na vida, velho. Nunca imaginei que eu ia ver uma coisa dessa na minha vida, mano. Tá, o que resta pra fazer? Hã? Manter a calma. Isso. O que resta pra fazer é manter a calma. Vamos tentar descansar um pouco. Esperar o resto da equipe chegar. A gente conversa com eles. Explica o que aconteceu. Conversa com o Renan. Faz os testes que ele tem que fazer. E assim a gente... Faz uma reunião com eles. Explica tudo isso que o Lucas... Falou pra você. E a gente... Chega a uma conclusão do que fazer. É muito estranho, velho. É muito estranho, velho. É muito estranho, velho. Bom, vamos lá. Tô falando sem, mano. Eu acho que todos os gatos... Não só esse aqui, mano. Quantos outros que estão aqui estão nos ajudando, cara. Ou, todo lugar fala. O gato, além de ver, ele meio que suga energia ruim. E por isso que ele fica, tipo, dormindo o dia inteiro. Certo. Porque você percebe que em todo momento eles estão aqui. Não estão dormindo. Eles estão aqui. Uhum. Pode ser protegendo nós. Pode ser. Você viu que o Martin falou também? A última vez. Sim. Que eles meio que vagam, andam entre mundos. Entre mundos. Caramba, velho. O negócio é muito louco. Muito. Por que que agora... Isso, cara. Vamos... Vamos descansar. Depois a gente ir. A gente tá com muita coisa na cabeça. Mas vamos aguentar direito não. Vou só levar uma arma, pelo menos, pra dentro. E é isso aí. Tchau. 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 Tchau.